No meio desse céu tem estrelas, estrelas que vão clarear. No meio desse som tem beleza, um brilho refletindo o olhar. No meio desses olhos tem a força, a força que vai revelar. No meio do nada tem tudo e tudo pode transformar. No meio desse céu tem estrelas, estrelas que vão clarear. No meio desse som tem beleza, um brilho refletindo o olhar. No meio desses olhos tem a força, a força que vai revelar. No meio do nada tem tudo e tudo pode transformar. No meio do nada tem a força, um brilho refletindo o olhar. No meio do nada tem a força, um brilho refletindo o olhar. No meio do nada tem a força, um brilho refletindo o olhar. No meio do nada tem a força, um brilho refletindo o olhar. No meio do nada tem a força, um brilho refletindo o olhar.